O cara da bomba está aqui. Aguenta aí que eu estou chegando. Cruz credo. Nossa. Essa não. Essa é uma ótima mira. Eles perderam. Tem algo lá na frente. A bomba está aqui. Eles chegaram na porta. Eu vou acarar. Só faltam três deles. A bomba está no chão. Contra-terroristas venceram. É isso aí, galera. O trabalho acabou. Ok. Vamos... Olha a bomba. Vou pegar o cara que tem o pacote. Olha a bomba. Tem algo lá na frente. Estou vendo ele. Alguém me ajude. Estou aqui. Nossa. Que custo. O carteiro está aqui. A bomba está aqui. Vou proteger a bomba. Este plano soa bem. Só faltam dois para terminar. Só faltam dois para terminar. Agora só falta um. Contra-terroristas venceram. Vou plantar a bomba no ponto B. Vou plantar a bomba no ponto B. Te dou cobertura. Vou me esconder nessa área. Estou levando a bomba no ponto B. Estou pegando na bomba. Para no ponto B. É isso aí, cara. Vou levar a bomba no ponto A. Vem da bomba. Vou despejar o pacote no ponto C, eu que é Gil. Deixaram a bomba aqui. Vou entregar o pacote. Se deu cobertura. Acho que vou plantar a bomba no ponto A. Só faltam dois para terminar. Armando a bomba. A bomba foi plantada. Cadê a bomba? Plantaram a bomba no ponto A. Agora só mostra um. Tem algo ali. Terroristas venceram. Ok. Me dê cobertura. Apermativo. Entendido. Beleza. Positivo. Não. De jeito algum. Olha a bomba. Entendido. Ok. Olha a bomba. Não. Tem algo ali. Plantando a bomba no ponto C. Vou pegar para perto. Estou plantando a bomba. Vou plantar a bomba no ponto B. Entendido. Uh oh. Alguém me ajude. Olha a bomba. Olha a bomba. Essa não. não, não. vou pegar você. A bola vai pegar meu troço. Tem algo lá na frente Vou contigo Vou levar a bomba para o ponto A Eu te ajudo Vou entregar o pacote Ainda restam dois Te dou cobertura Vou levar a bomba para o ponto B Agora só resta um Acho que vou plantar a bomba no ponto B E o risco a gente inteira